Cazaquistão e Irã reafirmaram nesta segunda-feira suas boas relações políticas e econômicas durante a visita oficial do presidente cazaque, Nusrtan Nazarbayev, à capital iraniana, uma viagem que ressaltou as visões comuns de ambos os países em questões regionais e o desejo de impulsionar os negócios bilaterais. Nazarbayev chegou a Teheran, onde fica até esta terça, acompanhado por uma grande comitiva de ministros e representantes de setores empresariais e comerciais, que assinaram com seus parceiros iranianos, nove memorandos de entendimento entre ministérios e dois entre os bancos centrais. Em seu primeiro compromisso no país, ele se reuniu com o presidente Hassan Rouhani, que destacou as posições comuns do Cazaquistão e do Irã em questões regionais. O presidente iraniano também comemorou as boas relações entre Teheran e Astana desde a dissolução da União Soviética e afirmou que os acordos assinados nesta segunda constituem um ponto de inflexão nas relações bilaterais, em particular nas econômicas. Nesse sentido, apontou que os documentos assinados buscam reforçar a cooperação no campo do comércio, da agricultura, da ciência e da cultura, da tecnologia e das comunicações. Além disso, houve acordos para trabalhar de forma conjunta no setor de petróleo e gás. A visita de Nazarbayev foi precedida neste domingo por uma reunião da Câmara de Comércio Irã-Cazaquistão, na qual foram assinados 44 convênios entre empresas públicas e privadas de ambos os países, que totalizaram aproximadamente 1 bilhão de dólares. Entre eles, foi assinado um para a construção de três centrais elétricas no Cazaquistão por empresas iranianas e foi firmado um documento para a construção e melhora de infraestruturas, instalações de água, encanamentos, gasodutos e mineração. Em fevereiro, Cazaquistão e Irã realizaram em Teheran seu primeiro fórum de negócios, concebido como uma aposta para multiplicar seus laços comerciais e econômicos em todos os setores no fim das sanções internacionais que pesavam sobre o Irã. O evento reuniu empresários de todos os setores e os destaques foram a mineração, o petróleo, o gás, a energia e a agricultura.